E eu queria que você fizesse um resumo desses aproximados 100 dias de mandato e que você falasse sobre os seus projetos. Meu amigo, primeiramente eu quero te parabenizar pelo seu trabalho também, que acompanhe, te sigo e muitas informações da cidade. Eu fico sabendo, inclusive, com relação às matérias, então quero que a exaltação e a importância para a cidade continue firme, pode contar comigo em que você precisa. Em relação ao meu mandato, eu estou muito feliz, porque eu estou conseguindo, de fato, exercer o que eu propus para a população perante a campanha. Tenho conseguido botar em prática todos os meus discursos. Como gabinete itinerante, já fiz quatro desses 100 primeiros dias, quatro gabinetes itinerantes. Fizemos no Jardim Esperança, no Guarani, fizemos Jardim Esperança, Guarani, Santos de Jogos e Unamá. Tenho visitado, já visitei todos os hospitais da nossa cidade, tenho visitado também os postos de saúde, tenho feito vários debates, diálogos com a população, ouvindo sempre os dois lados, causando uma comunicação com o poder público, com as empresas privadas, população, Câmara, Legislativa, Executivo e Ensino. Então, eu tenho proposto sempre esse diálogo, essa conversa e tentando dar os seus olhos e a voz da população com a presa. Estou conseguindo colocar em prática, então estou muito feliz com o que eu tenho feito. Léo, para finalizar, Léo Mendes, quem é Léo Mendes? Suas origens, sua família, sua história? Léo Mendes é um jovem de 31 anos, nascido e criado em Cabo Frio, sou professor, já estou muito formado. E estou me dedicando ao máximo na política de Cabo Frio, em ser parte da nossa cidade. Tem a política no sangue mesmo, você falou de família. É fácil falar de família e política, porque eu fui introduzido na política através da minha família. Sou neto de Cádia, não sei se o que dizer, o cara aí, não é o da fazenda não, é o outro cara. Sou neto de Cádia, que me introduziu na política. Sou filho de Claudio, mãe, irmão da Letícia, casado com a Lívia. Cabo Frio, nascido e criado aqui, morador do Particônia. E que a política ela veio aí para ajudar a nossa cidade, me formei, me preparei para isso. E é o que eu tenho tentado fazer, não tenho lado, não sou lado A, não sou lado B, sou Cabo Frio. E como já estou, estando perto do prefeito, estando perto de outros vereadores, de secretários, eu posso contribuir com a cidade, porque o vereador não é aquele só para ficar fazendo perguntas, só para ficar criticando. O vereador tem que trabalhar também, o vereador tem que propor ideias também, o vereador tem que propor soluções também, o vereador tem que ir atrás de resposta. Então, o que eu tenho feito com isso, com muita garra, com muita vontade, e agradeço ao carinho de todos vocês, estamos juntos. Muito obrigado.